Olá gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Eu vim aqui rapidinho porque eu fiz essa semana, essa formulazinha, semana não, há duas semanas eu fiz essa formulazinha e realmente melhorou nitidamente os meus pés de galinha, esse lado aqui que é inchado dos meus olhos, né? E hidrator bastante. E essa fórmula é simples, boa e barata. São dois cremes que vocês vão encontrar ou pomada, encontrar em todas as farmácias. Que é o irudoide, certo? Que eu não posso mais estar mostrando, mas é essa pomada aqui que ele serve para hematomas, inflamação e varizes. Como isso aqui, nossa retenção de líquido, ele vai servir perfeitamente. E o epitgel, como eu já te falei num vídeo lá, que é outra fórmula, ele tem dexpanthenol, 50 miligramas, 50 mil miligramas. Então, é um creme, é um gel potente, ele serve para ressecamento da visão, para problemas de inchado, inflamação. E vocês fazendo essa misturinha diariamente, só não faça em grande quantidade. Faça todos os dias, vou mostrar a vocês como eu vou fazer agora. Vou pegar o irudoide, vou colocar uma porçãozinha aqui, isso aqui que vocês estão vendo é o suficiente para passar na minha área dos olhos, para tirar os pés de galinha, tirar linhas de expressões, tirar esse aqui que é muito inchado a mim. E o epitgel, que é um, ele contém muito bem, é despantenol, que ele vai aliviar muito a área inflamada aqui da nossa região. E também ele é um anti-inflamatório, eita, anti-inflamatório dos olhos. Eu coloco uma porção, pronto, só isso, faço aquela melequinha, aquela misturinha que vocês estão vendo, e vou colocar ao redor dos meus olhos. Prometo a vocês que em 15 dias vocês vão sentir a diferença nos olhos de vocês. E é só aplicar nesse sentido de movimento, né, de fora para dentro, de fora para dentro, e dormir tranquilamente, sem problema nenhum. Essa era a minha dica de hoje, um beijo da gatona Cleide Rock.